Smolka! 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 Fogando a bomba! Obviu ele indo pra lá?! Agora vai! Ai... Plantou a bomba! Eu tento virar... Certo de virar em viu Tiro alto! Não, não, não! Vai! Pau! E vo... O que é isso? É isso aí? É isso aí? É isso aí? Eu sou normal, eu sou de vida Slim, 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 slim O que você quer, b****? BRO! Uuuu, que justo! Burlidation anel What a b**** in a b**** Two enemies on a Fundo! Flashbang Chaleira boy Vai chaleira Que esse? Me resabe esse aí? É, é uma chadeirinha Vou dar um drop aí Quer um drop? E vai rolar a festa Vai rolar O marão inteiro Eu já dei o drop aí Varanda Caralho O cara só morrendo Fala alto, fala claro aí, alto Tira Fui eu Pode vir que fui eu Eu tenho coisa que falar Fala caralho Caralho Daniel, tira essa porra de voz Meu irmão, não dá pra entender porra nenhuma Vai parecer o demônio falando quando o futuro tá dormindo Cara, puta que tá aí Falou, você me ouvindo agora? Tô ouvindo, pelo amor de Deus Nunca quis tanto ouvir tua voz É meu fone mano Que? As vezes meu fone dá esse bug Não, mentira Sério velho Não, não é Eu não sabia que tava assim agora que eu entendi quando você pediu pelo amor de Deus Tô meia hora Mano, pensa esse fone aí velho Tô meia hora que eu ia falar com o Eder aqui velho Tchau 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 Tchau